Achou que já iríamos começar agora, né? Calma, calma. Trouxemos um Top DJ pra comandar essa pista e fazer vocês viajarem ao som das melhores músicas. Mas como tudo que tem valor, temos algumas condições. A primeira é dançar loucamente, como se não houvesse o amanhã. A segunda, eu acho que eu nem precisava falar, mas... Seus problemas... Esqueça. E por final... Preparem-se... Para um dia que ficará marcado para sempre em suas histórias. Preparados? Eu não ouvi direito. Vocês estão preparados, pessoal? Agora sim. DJ Juniu JJ. DJ Juniu JJ. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí